Luiz, Marcos, Vinícius, Platero, Derlan e Marlon, Liel, Gia, Mangabeira e Eduardo, Vinícius, Léo Gamalho e Reis. Esse, Ricardo Strauss, foi o time do Cristiano Sport Club, que trabalhou na manhã desta quarta-feira aqui no CT Antenor Angelone. Foi o mesmo time que treinou ontem e provavelmente deverá ser a equipe que vai jogar na sexta diante do Vitória fora de casa. Lembrando que o Wesley não joga pelo terceiro cartão amarelo. Zagueiro Tagre está fazendo uma atividade separada com o Ramon Fabris, por isso que ainda não fica à disposição. E o Marcos Vinícius, que ontem deu um susto com uma leve lesão no pubis, uma leve dor. Hoje ele treinou normalmente, então não deve ser problema para o Cristiano Sport Club. O Tigrão que precisa pontuar para subir na tabela de classificação e para, quem sabe, emendar a quarto jogo. Quarto jogo sem ao menos perder aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Quem é titular garantido nesse time é o atacante Vinícius, que projeta um jogo difícil, mas não considera que a pressão seja somente do Vitória para, quem sabe, vencer na Série B. A pressão também fica do lado do Cristiano. Não, nós somos obrigados a ganhar. Se nós não ganhamos, a pressão vem para cima de nós também. E outra, nós queremos chegar lá em cima, então nós temos que ir em busca dos três pontos. Claro, é um jogo fora de casa, temos que jogar com inteligência, sabemos que eles vão vir com tudo para cima, mas nós temos que sair vitoriosos também. Nós queremos a vitória tanto quanto eles. Mas creio eu que vai ser um grande jogo, um jogo difícil para ambos, porque nós vamos muito focados também e vamos em busca dos três pontos também. O Cristiúma Esporte Clube volta a trabalhar nesta quinta-feira, mas não aqui no CT, nem em Cristiúma e nem em Santa Catarina. Vai fazer atividade no CT do Bahia, a última, onde o técnico Gilson Kleina vai conversar, vai orientar, porque na sexta tem jogo difícil. Importante contra o Vitória, nove e meia da noite.